Esta é a minha casa, então tá aqui, fiz o vídeo das paredes, só não sei se é isso que você quer, mas é isso que eu já estou a mandar, se portar da casa de banho comum. Essa é a parte da cozinha, a nossa futura cozinha, ok? Como pedimos para fazer mesmo parte a parte. Essa é a parte da cozinha, que também é bastante enorme, te mostrei a primeira parte, estás a ver como é que ela é, o comprimento, vai vendo o que está aí, não é pequena, é grande, e vou te mostrar o teto da cozinha, é um teto espetacular. Abdullah, essa é a parte do corredor, essa é a parte do corredor, o corredor, estás a ver que é bastante enorme, tudo isso é corredor, eu estou na porta, uma das portas da entrada principal, essa é a parte do corredor, o corredor todo ele está feito, tem a parte do teto, está faltando simplesmente as lâmpadas, lixar e pintar, já também, como é que posso dizer, as paredes também do corredor, já metemos paredes 3D, de gesso, e essa é a parte do corredor, que liga os quartos, se deres conta, estás a ver a casa de banho principal, lá de longe. Essa é a porta principal, que dá entrada à sala. Vou entrar na sala, e vou te mostrar. Abdullah, esse é um dos quartos maiores, que eu fiz quarto meu, do casal, não liga, são minhas coisas, são minhas coisas, minha casa ainda está em obra, como eu disse, faltam algumas coisas para acabarem, no quarto está faltando o guarda-fato, que ainda não fiz, e a sapateira, mas essa é a parte do teto, que também já meti teto falso, e esse é o meu quarto, bastante grande, 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 grande. Essa é uma das partes, você vai ver a porta da entrada, a parte onde está a cama, janela, uma das partes, depois tem a parte onde está o meu guarda-fato, tem a parte da casa de banho, que entra para a casa de banho, porque é uma suíte, como eu expliquei, essa é a parte da suíte, vai sair um bocadinho escura, mas é a parte da suíte. Também a casa de banho desse quarto já meti teto falso. A casa de banho também não é pequena, é grande, nesse momento eu não uso a casa de banho como casa de banho ainda, meto lá os meus pertencem, porque ainda não terminou. Tem a parte da janela, tem a parte dessa porta, essa porta dá acesso ao corredor, depois você vai encontrar a parte frontal da sala, que é lá, o lado da parede, tem a janela, você vai ver o teto falso, tudo ele feito, e depois tem essa parte, que é a parte da cozinha, porque a minha cozinha é americana, essa é a parte também da sala, mais a porta dá acesso à cozinha. Essa é a porta principal, que quando você entra no quintal, encontra as ruínas, expliquei que tem duas portas, tem duas portas. Isso aqui é coisa americana, se ver, a casa está toda em linha, feita, isso é sala. Essa é uma das casas de banho, aquela que eu te disse que é casa de banho comum, o quê? A parte frontal do quintal, Abdullai. Logo que tu abres o portão, entras, essa é a parte frontal, essa é a parte principal da porta, e esse mosaico todo, são na tua loja, essa é a parte da parede, e esse é o mochador também, né? Temos um jardim, essa é a parte principal, e aqui é onde tu encontras a porta, que vai te dar o acesso à entrada da sala. Olha lá, aqui é uma das partes, aqui é uma das partes, aqui é uma das partes também do quintal, tudo isso, vou te mostrar, tudo isso tem planta. Terminou com as plantas, porque também não dava para meter tudo planta. Essa parte toda, que eu vou começar a filmar agora, é a parte livre, que eu te expliquei que tem uma grande parte livre, que você pode fazer o que quiseres aqui, nem o que quiseres fazeres um primeiro andar. E lá atrás da casa ainda tem espaço, mas para melhores, para menores, é melhor vir visitar. Essa é a porta da casa de banho comum, já fiz a... estou a fazer a foto. Fiz um vídeo da porta, é a porta de um dos quartos, também. Já pudeu ver, filha. Essa é a porta também do outro quarto. No quarto, se ver, está escrito Casados para Sempre. E aí, isso é o... E aí, isso é o... E aí, isso é o...